A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Alô, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós na continuidade do estudo da obra de André Luiz, nesse momento Evolução em Dois Mundos. Estamos no capítulo 16, que ele intitulou Mecanismos da Mente. E agora vamos entrar no subtítulo intitulado Sincronia dos Estímulos. Entenderemos assim, facilmente, que o córtex encefálico, com suas delicadas divisões e subdivisões, governando os núcleos reguladores dos sentidos, dos movimentos, dos reflexos e de todas as manifestações nervosas da individualidade encarnada, corresponde à sede do centro cerebral do psicosoma, ou corpo espiritual, no corpo físico, unida à sede do centro coronário, localizada no dia encéfalo, entrosando-se ambos em perfeita sincronia de estímulos, pelos quais se manifesta o espírito em sua constituição mental, harmônica, difícil ou desequilibrada, segundo a posição em que ele mesmo valoriza, conserva, prejudica ou desordena os recursos que a lei divina lhe faculta à própria exteriorização no plano físico e no plano espiritual. Então, ele vem dizendo que, assim como no córtex encefálico, no nosso cérebro, está localizada o governo, o governo dos nossos estímulos, dos nossos sentidos, dos movimentos, dos reflexos e de todas as nossas manifestações, esta é uma relação estreita, íntima, com o centro coronário, que é aquela, lembra? Que está lá na epífise, que a gente, André Luiz, coloca lá na obra Missionários da Luz, e há um capítulo intitulado A Epífise, em que ele fala que é a sede da vida espiritual, quer dizer, em que a ligação mais forte do espírito se processa. E aí é uma sincronia de estímulos. Vamos começar a pensar, meus amigos, da importância de estarmos reencarnados e dessa relação, porque às vezes eu falo assim, ah, isso é só coisa do corpo, sem pensar que é uma ligação, nós somos esse ser complexo, né? É espírito usando dois corpos, o perispiritual e o corpo físico, e que há uma interação, há um entrosamento. Então, esse entrosamento pode ser harmônico, pode ser difícil ou desequilibrado, e aí ele fala uma coisa que eu gostei muito. Segundo a posição em que ele mesmo valoriza, conserva, prejudica ou desordena os recursos que a lei divina lhe faculta, a própria exteriorização no plano físico e no plano espiritual. Vamos pensar assim, meus queridos. A lei divina nos daria algo de ruim, algo de prejudicial? Lei divina. Vamos lembrar do Evangelho de João, em que está escrito assim, Deus é amor. Então, como é que o amor pode dar algo que seja prejudicial? Não acontece isso. Mas eu mesma, eu mesma, eu posso valorizar esses recursos que a lei divina está me dando. Eu mesma posso conservar esses recursos. Mas também eu posso prejudicar, eu posso desordenar, eu tenho nível aberto para tudo isso. E aí alguém pode pensar assim como eu penso. Ah, mas nem sempre eu estou harmonizada, nem sempre é aquele dia de céu azul, sem nuvens, nem sempre eu estou bem. Com certeza, queridos, na nossa faixa evolutiva, a gente tem os altos e baixos mesmo. É o comum de quem está aprendendo o valor da vida. Temos isso. Mas o que a gente pode tirar desse iniciozinho, desse subtítulo, sincronia de estímulos? É que se eu não estou bem, a lei de Deus me oferece recursos para eu estar melhor. Se eu estou desequilibrada, e a lei de Deus é de equilíbrio, é de amor, eu poderei buscar o equilíbrio. Percebemos, meus amigos, porque é um dinamismo. Nada é estático na vida. E aí vem aquela velha questão. Como é que eu posso buscar isso? Bem, a busca é individual. Cada um de nós vai buscar, através da prece, através do trabalho, através do convívio. Muitas vezes até através da saída do ambiente. Ah, mas eu estou em confinamento. Mas mentalmente eu posso sair daquele ambiente. Vendo outra questão, falando sobre outras questões, lendo sobre outras questões, ouvindo sobre outras questões, para romper aquele circuito fechado. E buscando, em muitas e muitas situações, a ajuda daquelas pessoas que poderão me fornecer o suporte. Temos, na nossa querida Rádio de Janeiro, um programa, entre muitos outros, gente, mas eu vou citar esse. O Ouvindo Você, às sextas-feiras, em que sempre são trazidos profissionais, já que o tema é mecanismo da mente, dessa área mental, da psiquiatria, da psicologia, em que são abordados alguns temas que muitas vezes, muitas vezes mesmo, eu posso falar colocando o meu coração para os ouvintes. são os nossos temas. Aquela situação que a gente fala assim, Ih, olha só, eu sinto isso, eu vivo isso, eu estou nesse estado. E a orientação sempre é muito boa. Muitas vezes, eu não digo que possa resolver totalmente, mas é a orientação. É aquele primeiro passo para, a partir daí, eu saber como é que eu vou me localizar. Qual é a ajuda que eu posso recorrer. Então, isso, meus amigos, é importantíssimo, nessa busca que todos nós estamos tendo, desse equilíbrio, porque a lei divina, ela oferece para a gente esses recursos. Eu não estou falando que equilíbrio seja ausência de dor. Não é isso não, eu posso ter dor, posso, posso ter sim. Ter sofrimento, sim, mas o que é o equilíbrio? O que é a harmonia? O que a lei me oferece? Recursos para eu me manter de pé, para eu não me vitimizar, para eu fortalecer a minha vontade, para eu ter coragem, para eu ter a consciência que vai passar, para eu me predispor a aprender tudo que aquela dificuldade está me assinalando. Então, é bem interessante quando André Luiz continua a nos falar. E assim, como dispomos no córtex de ligações energéticas da consciência para o serviço do tato, da audição, da visão, do olfato, do gosto, da memória, da fala, da escrita e de automatismos diversos, possuímos no diencefalo, tálamo e hipotálamo, assim radiarem para o mesencefalo ligações energéticas semelhantes da consciência para os serviços da mesma natureza. com acréscimos de atributos para enriquecimento e sublimação do campo sensorial, como sejam a reflexão, a atenção, a análise, o estudo, a meditação, o discernimento, a memória crítica, a compreensão, as virtudes morais e todas as fixações emotivas que nos sejam particulares. Então, vamos observar aqui que André Luiz, ele traz, no primeiro momento, a questão dos sentidos que estão relacionados à nossa vida física, à nossa vida material. E isso, o cérebro, o córtex cerebral, esse grande gerente dessas questões. mas ele vem falando também dessa nossa ligação, desse nosso centro coronário, que é, é que possui, né, essas ligações energéticas da consciência para esses serviços. Então, é também, visão, audição, tato, olfato, paladar, escrita, tudo isso, mas, com um acréscimo de atributo, atributos. E aí, reflexão, atenção, análise, estudo, meditação, essa memória crítica, a compreensão, as virtudes morais, essas fixações emotivas, elas estão no campo do espírito. Essa memória crítica é aquilo que acontece, que a gente guarda, que está no mecanismo mais profundo, aquilo que está oculto, quantas questões, que muitas vezes, nos trabalhos terapêuticos, no trabalho de ajuda, elas emergem, e a criatura nem, a gente nem sabia que estava com aquilo guardado. É interessante. Então, isso é do espírito, não é algo que, às vezes, dentro da visão material, da vida material, não foi dada muita atenção. Mas, em verdade, tem uma importância no desenvolvimento, no desenrolar, do uso do nível-arbítrio, nas escolhas, na seleção, das atitudes. Ele continua assim, emitindo a onda de indagação e trabalho, que nos diga respeito, através do centro coronário, conjugada ao centro cerebral, recebêmo-la de volta, em circuito de raios substanciais, da nossa própria força mental, com impactos aferentes e eferentes, para que a nossa consciência, por si, ajuize, pela essência dos resultados, os reflexos, de nossas próprias ações, quanto ao acerto ou desacerto, de nossa escolha, nessa ou naquela circunstância da vida. Então, é assim. Essa ligação é íntima, tem uma resposta, por ser íntimo, tem uma resposta, a resposta vai atingir o cérebro, e vai atingir o centro coronário, e essa resposta, ela vai fazer com que a gente tenha um critério de seleção, de entendimento, se a nossa postura, se a nossa escolha, foi correta ou não. Se ela foi correta, haverá leveza, haverá o bem-estar, haverá a tranquilidade, essa paz de consciência. Se ela não foi correta, teremos a inquietação, teremos dores, teremos dificuldades. E assim, ao longo das reencarnações, a gente vai fazer o nosso repertório. Isso que vai caracterizar, que vai trazer, e a palavra é essa, vai formar o nosso caráter, através da análise das nossas próprias escolhas. Bem, amigos, então estamos, pelas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro, no estudo da obra de André Luiz, intitulado Evolução em Dois Mundos, em que ele manda, envia, através de dois médias, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos no capítulo 16, que ele intitulou Mecanismos da Mente. Estamos estudando o sub-item sincronia de estímulos. Não podemos esquecer, diz André Luiz, que cada núcleo das ligações a que nos reportamos se subdivide em peculiaridades diversas, entendendo-se, pois, que os fenômenos de obliteração suscetíveis de ocorrer em alguns dos setores corticais do corpo físico podem surgir igualmente no corpo espiritual, quando a turvação da mente é capaz de obstruir temporariamente esse ou aquele fulcro energético da região diessenfálica no centro coronário da entidade desencarnada. Então, há situações em que a gente está tão fixado às expressões da vida material, às expressões do corpo físico, que a gente acaba não se vendo como espírito. Sabe aquelas questões em que eu coloco tudo naquele episódio material e às vezes eu falo assim, olha, a vida agora para mim acabou por uma ocorrência da vida material, é isso. Por que que eu digo que a vida acabou se na minha consciência eu sei que a vida não termina e que não vai terminar ali no corpo físico? Não vai, mas eu agasalho essa ideia, porque na verdade eu obliterei, quer dizer, eu bloqueei a minha sensibilidade espiritual, é como se eu estivesse agindo só com o cérebro material. E já vimos que nesse momento em que a gente fica fechado nessas questões, como é que a espiritualidade, os amigos espirituais, os anjos da guarda poderão nos ajudar? A gente está fechado naquele campo de ideias, ideias materializadas e materializantes, e é por isso que muitas vezes a criatura entra em processos obsessivos, por quê? Porque ela vai atrair espíritos que estão vibrando nessa faixa, que é a faixa da vida material, lembra que ele falou no capítulo anterior daqueles companheiros que desencarnam e estão inadaptados à vida espiritual? Na verdade, quando eu entro nesse movimento em que eu só vejo a questão material, eu também estou inadaptada. Eu estou inadaptada à circunstância, estou inadaptada ao aprendizado, ao ritmo da vida. Vamos observar, amigos, que a gente não está sugerindo indiferença, não. Claro que o problema surge e ele ocupa a nossa mente. Claro que sim. Quanto mais doloroso, quanto mais limitador ele é, mais estaremos ocupados. Mas é de excelente escolha a gente começar a selecionar nessas horas o que é que pode me fortalecer, elemento de reforço. O que pode me fortalecer nessa hora, nesse momento? É a palavra amiga. é a palavra amiga. É uma atividade que eu vou fazer no meu próprio lar alguma coisa boa? É uma atividade física? Eu tenho que começar a pensar, o que eu posso fazer nessa hora que vai me fortalecer? Para eu criar condições, e muitas vezes não é um fator só não, são vários fatores em que a alma vai se fortalecendo diante daquela luta, porque todos nós através da doutrina espírita, através de Jesus, a gente sabe que todo problema tem uma solução. Todo, todo. Porque se o problema fosse insolúvel, a lei de Deus não seria válida, Deus não seria Deus, não seria pai, então tem uma solução. só que essa solução ela será encontrada através do trabalho, através do esforço, mas tem a solução. E é interessante, eu sempre lembro do amado professor Jário Bezerra, que eu fui aluna dele, e ele falava assim, a dificuldade em encontrarmos a solução do problema é que a gente procura fora. Eu lembro disso, porque eu fui de uma época que tinha o chamado de admissão ao ginásio. E o nosso pensamento abstrato, pelo menos o meu, não era assim tão grande, não era tanto estímulo. E o que eu fazia, por exemplo, em termos de matemática? Tem esse problema assim, num terreno, numa fazenda, existem galinhas e boas, temos tantos pés e tantas e tantos pés e tantas cabeças. Quantas galinhas têm e quantos boas têm? E aí tinha todo um cálculo para ser feito e eu, o que eu fazia? Decorava o cálculo. E como fui treinada para fazer conta, porque eu sou da época da tabuada, tudo isso, da conta no papel, fazia, acertava e isso fez com que eu passasse lá no concurso. Mas, observa, é interessante, quando, mais tarde já, no atual ensino médio, naquele curso de formação de professores, a gente pegou o professor Jário Bezerra como professor de didática, da antiga didática da matemática, ele provou o seguinte, olha só, você decorou, né? Até ali estava decorado mesmo. E ele fez o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos desenhar, e aí, com essa informação de professor, é assim, desenha, vamos desenhar, se fossem todas galinhas, se fossem todos boizinhos, vamos lá, vamos ver a diferença que há. E aí, era o quadro lindamente aparecendo, né? Então, o que que eu aprendi? Quando a gente se coloca diante do problema, quando o problema fica claro para a gente o que que é, porque muitas vezes, a gente mistura as emoções, a gente mistura conforme se fala vulgarmente as estações, e a gente não olha o problema tal qual ele é. E, particularmente, tá, meus amigos, eu falo lá da minha experiência, para mim, muitas vezes, escrever tal qual como o doutor, como o professor Jair Bezerra botou no quadro, fica fácil. O que que é? Qual é o problema em si? O que que está acontecendo? É falta? É excesso disso? Qual é a dificuldade? Então, está ali. A partir daí, quais são os recursos que se pode conseguir para resolver essa dificuldade? E eu aprendi no encontro de Leandro Deni, foi uma dinâmica, no encontro do próprio patrônio Leandro Deni, em que a gente fazia assim, tinha uma folha de papel, escrevia o problema com uma caneta vermelha. E aí, todas as ideias que viessem à cabeça que pudesse ser resolução, a gente ia escrevendo sem crítica. Vai ser uma coisa absurda, eu vou escrevendo. E aí, chega um determinado momento que a gente acaba escrevendo a solução. Queridos, isso é interessantíssimo e não é à toa que eu estou falando aqui agora não, porque eu vou acabando esta gravação, eu vou escrever. Tem uma situação que está me incomodando um tanto, e aí eu vou escrever. E no final você escreve a solução, por quê? Na verdade, você focou na solução do problema. Olha só, quando você foca na solução, vamos nos lembrar das palavras de Jesus. Buscai e achareis, batei e a porta se abrirá, pedi e dar servoizar. então, eu vou sair da vitimização, eu vou achar, vou sair daquela questão que o problema é para me punir, para me arrasar, para me aniquilar, porque não há aniquilamento, e a partir daí eu vou focando numa solução, que pode ser a curto, a médio ou a longo prazo. Mas como eu sei que eu sou imortal, o longo prazo não vai me assustar tanto. E isso vai fazer com que eu foque na valorização, como André Luiz falou antigamente, no meio do capítulo, no primeiro parágrafo, a exteriorização, os recursos que a lei divina lhe faculta, a própria exteriorização no plano físico e no plano espiritual. Então, eu vou começar a ver os recursos. Quais são os recursos que a lei de Deus me dá para eu trabalhar essa questão? Quando eu foco no recurso, olha só, eu já saio da questão da carência. Existe recurso? Existe sim. E quantas vezes a gente sofre, como Joana de Angeles fala, na obra Plenitude, que é o sofrimento pela incompletude, ao invés de eu fixar naquilo que eu tenho, eu reclamo daquilo que eu não tenho. Mas aí tem uma, no livro Momento de Saúde, que eu tenho uma expressão muito boa, o que eu não tenho, eu não preciso. Interessante, e é muito interessante isso, a gente começar a pensar nessas situações. E, com certeza, quando eu começo a pensar assim, eu saio da faixa da obsessão, porque o meu campo é mental. Quando começo a buscar a solução a um movimento, a um dinamismo que não é agradável, a certas entidades espirituais, e eu começo a entrar no campo da resolução, e aí eu vou atrair que companhias espirituais? Aqueles que creem na possibilidade da vida, que creem no amor de Deus, que amam o trabalho, que amam o socorro, nossos próprios amigos, nossos próprios guias espirituais. E aí eu fico muito mais tranquila. Então, que no dia de hoje a gente possa pensar assim, Deus me oferece recursos. A vida foi oferecida para ser bem vivida. Há um imenso cuidado da lei de Deus e há um grande amor que os amigos espirituais devotam a minha condição de quem está evoluindo, de quem está buscando. vou ficar em paz. Deus cuida de mim sempre. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz. Sous-titul Programa Power of No Real Ros Em Tchau.